Olá pessoal, eu vou deixar um recado que muitas pessoas acabam perguntando para a Salete assim. Salete é o sábado, você atende? Bom, a Salete realmente trabalha só de segunda a sexta-feira. A distância, som agendado, de segunda a sexta-feira, né? Ao sábado, a Salete não atende, mas se tocar atender à distância, é 100% a consulta, tá? Que seja lá, é 80% na cidade de Chapecó ou que seja a distância, o custo é 100%, tá? Das consultas. Claro que a Salete vai atender à distância, mas daí se for, não fica na promoção os valores que a Salete coloca no fim de semana, tá? Muitas pessoas ficam angustiadas, né? Querendo ajuda, apoio aí, mas aí a Salete cobra 100% das consultas, né? Se a pessoa tem interesse, claro, a Salete vai estar lá para responder e se a pessoa quiser a consulta ao sábado e domingo, que é São Particular, né? Aí são 100% em cima do valor, ok, pessoal? Porque muitas pessoas perguntam para a Salete, Salete, quando eu estou muito angustiado, tu atende ao sábado? Atendo, mas aí se tiver o valor normal, é 100% em cima da consulta, ok, pessoal? Para tirar dúvida aí das muitas pessoas que perguntam para a Salete aí, a Salete tem como você me atender ao fim de semana, ok? Mas se a pessoa tiver interesse, somente no WhatsApp, agendamento, não fica em caixinha, resposta, que a Salete não responde em nenhuma na caixinha, somente no meu WhatsApp, eu vou deixar bem aqui definido, tá? Então, o pessoal chama no WhatsApp se tiver interesse, ok? Somente de segunda a sexta, mas se for ao sábado, ao domingo, a Salete vai estar lá em cima, daí a Salete cobra 100% da consulta, ok? Se esteja no valor aí, a Salete vai passar o valor, né? Se é no Pix, se é à distância, ok, pessoal? Beijo! Pai, seu app de vídeos curtos!